Galera, tudo bem? Eu tenho vitória sempre, fazendo a higienização final aí, já pra estar colocando o rush, tá, seu Francisco? Pra vocês terem uma ideia aqui, um jogo nostálgico, mas com minha época também, muito bom. E deixar específico aí, mais uma vez, né, gente? As pessoas ficam impactadas, né? Cara, mas eu já te leio muito comentário, então um rapaz aí, né, que chegou falando mais se tratar, cara, né? Ele fica indignado, né, meu? Uma coisa mesmo, você viu, né? Cara, esse é meu tratamento. Eu tô me tratando aqui, ó, tá vendo? Porque eu preferi isso, do que as drogas, do que as baladas, do que o álcool, porcaria de maconha, porcaria de amizade, entendeu? Ex, com ilusão, entendeu? Então, mentiras, eu não aceito, troquei tudo por isso. Esse é o meu tratamento, vocês estão entendendo? Eu sou louco pro videogame, eu gosto disso. Eu preferi fazer isso, que tá num boteco, gastando, indo em biqueira, gastando aí com bosta de rato, né? Com porcaria aí no meio do barato, tudo. Quer dizer, você entendeu? Cada um tem o seu gosto, rapaz. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas eu prefiro não estar aqui, eu compro meus games, ó, tá vendo? Compro meus controles, o meu hobby é esse, rapaz, entendeu? Agora, se você tem um hobby de gastar com cachaça, se você tem um hobby de sair com mulheres, se você tem um hobby de ir pra mim, que lá, amém. Cada um com o seu vício, né? Todos pela sua vitória, rapaz. Porque isso aí é uma humilhação, vou ser sincero. Mas pra mim, o meu hobby é esse aqui, você entendeu? Então, se a pessoa fala pra mim, vai se tratar, eu já tô me tratando, cara. Tô não tratando até aqui, como você sabe na minha história, né? Uma separação horrível de mentiras, ilusão, né? É difícil, eu tive ajuda de remédios, tudo. Mas eu apelei e investi nos meus videogames. É isso que eu quero deixar bem cravado pra vocês saberem. Quando vocês vêm falar de uma pessoa assim, que cada um tem o seu vício. Você vai encontrar louco pra todo lado. Os caras falam isso aí, né? Nossa, que cara louco, né? Tem Xbox atuado, né, mano? Tem cada louco que você vê por aí. Olha os comentários, eu tive que excluir. Quando eu vejo um comentário agressivo, infelizmente eu excluo, tá, gente? Porque, assim, eu sou louco da minha maneira, porque eu preferi ser louco saudavelmente em casa, no meu quarto, ó. Jogando Altered The Best, jogando meus videogames, entendeu? Viver na minha vida, entendeu? Então você faz o que você quiser com o seu dinheiro, rapaz, entendeu? O meu investimento, a minha alegria é essa aqui. Meu tratamento é esse aqui. Eu larguei tudo. Como vocês veem, eu falo, ó, o quarto vazio aqui. A minha edificação foi eu tá saindo fora dos vícios, das más amizades, né? Infelizmente, cortei até a ex também, porque veio intoxicando, mentindo. E, rapaz, não parava aqui, toda hora falando que ia ficar numa casa que tá pagando a mugel, e isso me intoxicou. Então, assim, a gente vai acordando pra vida e vai procurando o melhor. Eu troquei tudo isso pelos videogames. Eu amo videogames. E esse é meu tratamento. Agora, cada um tem a sua loucura, meu, entendeu? Mas eu sou louco do Xbox 360. Guarda isso no coração, tá? Upi!